Rapaz, se eu falar pra vocês que a gente tirou as barras de corte, acoplou na coletadeira, mas não calculou que nós ia ter que sair daqui pra lá no campo de girassol, vocês iam acreditar nisso? Eu tô do jumento que eu saí, né? Eu tô achando que nós é meio burro, Stahl, não pensamos nisso, velho. Meio não, né? Tá quase por completo, mas cara. Você já viu a última tecnologia nova que essa coletadeira, que essa barra de corte tem? Não, qual? Essa aqui é diferenciada, aqui pra vocês verem aqui, rapazado. Ela fica meio que buona. Não, essa aqui não é a minha, é a minha. Ela fica meio que buona aqui, tá ligado? Ah, a tua não encaixou direito? Olha aqui pra vocês verem, ó. Ah, mano. Ah, nossa, ficou perfeitinha, mano. Eu vi o Stahl, tem que trocar pra que isso? Renan, Renan, chega aqui. Oi, Stahl, como é que é? Nas STS o que? É que na STS a gente usava e não dava certo, tá ligado? E essa aqui também não deu, velho. Ah, mas que tipo... Mas fala um negócio pra você, cadê o Renan? Renan, eu acho que isso aqui mereceu o hashtag física pra quê? É? É. Eu quero ver, mano. Vai vazar toda a coleta de girassol aqui. Eu quero ver o que o Stahl vai fazer. Não, é tecnologia nova. Tecnologia nova. Vai vazar nada não, rapaz. Ô, quando o negócio ali rola, até sem barra de corte, ele colhe, rapaz. Isso aí, Stahl, nem é Wi-Fi, é Burukutu isso aí, rapaz. É Burukutu, rapaz. É Burukutu, fala certo, homem. Burukutu, rapaz. É Burukutu. E agora, como é que eu vou sair daqui, homem? Ah, vou tentar lá pra estrada mesmo. Ah, eu vou tentar por aqui, pela direita minha aqui, mano. Ô, galera, só uma coisa antes, mano. Só uma coisa antes, muito importante. A gente comprou a barra de corte usada. Quando você compra a barra de corte usada, ela vai perder velocidade. Ah, é? Vamos arrumar. Alugou. Mano, verdade, mano. A gente me arrumou, velho. Ô, Stahl. Eu tô ficando sem diesel, velho. Diesel, olha o negócio do lado aí. O Renan arrastou, você não estragou, né? Eu não sei, eu tô sem diesel, velho. É verdade, mano. Tem o negócio do diesel aí, homem. Mas não tem que botar no caminhão pra encher? Ué, eu acho que não. Deixa eu ver se eu consigo pegar a barra de corte aqui. Duta a carmeia, Fabinho. Tá. Arrumar aqui, mano. Stahl, tenta ligar lá. Tenta ligar o bagulho do diesel. Tem que ver se tá com o lado de diesel, né? É, eu acho que tá. Aqui é assim, aí sim. Cadê o Renan? Tem que ir um pouquinho pra frente? Tá do Renan. Pronto, a minha tá pronta aqui, viu? Deixa eu só abastecer minha máquina. Tá. Deixa eu tentar sair daqui agora, mano. Vamos ver se a gente consegue sair daqui. Tá muito apertado isso aqui, mano. Eu vou arrumar a minha agora, tá? O Fabinho já deu uns peteleco ali, não. Não, ninguém viu, ninguém viu. Bateu em mim também, olha lá pra você ver o Fabinho. Que dia foi esse? Cara, se eu te falar que eu tô comendo de meitank aqui também, será que adianta abastecer, mano? Eu abasteci a minha, velho. É. Ah, eu vou abastecer. Dá pra trabalhar e lidar, tá ligado, Renan? Vou abastecer também. Aproveitar, mano. Já que tamo aqui, né? Por que não? Nossa, minha... Mano, a minha barra de corte tá toda destruída, velho. Pô, que tipo, né? A gente vai lá alugar, né? Enquanto você aluga, você tem que devolver ela arrumada. É? Aham. Mas, cara, aí a gente pega o bagulho tudo usado, mano, eu vou devolver tudo usado também, não vou arrumar nada não, velho. É, também tem que fazer isso com eles, pra eles verem como é que é. Eu queria consertar minha colheitadeira, velho. Será que agora vai ficar ruim porque a barra de corte é muito grande, né, Stal? Por que? Ela tá precisando de conserto? Ela tá, Stal, não tá precisando muito, mas ela ia render mais a colheita, né? Pô, sabe o que a gente pode fazer? Hã? Dá pra consertar ela depois, levando o caminhão, tá ligado? Com melosa lá. Verdade. Tá certo? Engata no... No 1620, lá. Fechou, vamos lá com o caminhão, então. Ah, então oficina, verdade, mais prático. Sim. Mano, eu acho que a gente vai ter que fazer o seguinte, mano. Eu acho que a gente vai ter que fazer um contorno em volta do campo, pra depois a gente começar a colher, viu? Nós vamos colher no milho, pra depois pegar o girassol. Entendeu? É, não é praticamente isso, tá ligado? Olha lá. Ah, mas tem pra se passar por cima, tem que fazer não, Renan. Só vamos. Não, mano, dá pra passar sem amassar aqui. Dá? Dá aqui, ó, eu tô passando. Calma aí, deixou coisar a minha barra de corte aqui já? Pô, e tem GPS pra essa barra de corte aí? Eu acho que deve ter, né, mano? Não, não tem não. É, tem que fazer, né, mano? Só que eu não consigo fazer se eu não chegar aí. Pera lá, então, só esperar o meu alcançar. Ah, vamos dar uma arredoada nela primeiro, vou pra cortar as perazinhas. Vamos, vamos, vamos. É, mas tem um pequeno problema aqui, ó. Minha negação não quer colher, uai. Mas você desdobrou ela? Ah, tá desdobrada, mano. Não quer colher não, mano. Tá colhendo a tedeira, tá desdobrada também? Tá, também. Caraca, não colhe, velho. Deixa eu testar, deixa eu testar. Mano. Uai, aqui tá falando que colhe. Não colhe não, mano, não tá colhendo, não. Deixa eu testar. Teste aí. Uai, na tua barra de corte tá erguida. Eu sei, porque eu ergui agora, mano. Ô, rapaziada, mas pera lá, pera lá. Você está ligado que pro girassol é a outra barra, né? Não, mas essa aí também é para colher. Peraí, peraí, deixa eu ver o milho aqui. Deixa eu ver o milho. Ah, ela fala que colhe. Ah, tá, entendeu. Ô, Staley. Nem o milho é a que colhe, mano. Rapaz, né, se nós fomos enganados. A barra de corte que se recusa a colher. Será? Na verdade não dá a altura dela. A coletadeira é muito alta, mano. Aí eu não abaixo o suficiente. Olha lá. Ela não abaixa... Deixa eu ver na minha. É verdade, na nossa, ela está muito alta, Staley. Caraca, mano. Deixa eu ver essa aqui, rapaziada. Só para fazer um peixe. Ih, rapaz, eu vou ter faltável. Só faltava do Staley funcionar, velho. Com aquele bug lá. É, eu sou faltável, mano. Vamos lá ver, vamos lá ver. Ah, não, galera. Eu fiquei chateado agora, viu? Olha, o Staley ficou bem baixo com a nossa, Renan. Mas ele vai colher. Colheu? Ah, toma. É por causa do bug, mano. Mesmo assim, essa barra de corte aqui não está muito legal. Não vocês não acham? Não, acho que ela vai levar de porta, velho. Ah, mano, na moral, eu vou... Tá dando vontade, sabe o que? De picar bala nisso aí. Vou te cantar, viu? Vamos colocar tudo no canto com o fogo? É verdade. Melhor. Ela aceita girassol, mano. Sem zoeira. Não, ela aceita. Tem que aceitar. Galera, vamos fazer o seguinte. Vamos colocar em cima da carretinha, então. Vamos. Vamos botar para a loja e picar a pé na porta, velho. Picar a pé na porta. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Não, eu acho que não. Os caras vendendo coisa estragada para nós aí, ó. Não, não tem como não, mano. Não tem jeito não, velho. Bora. Calma aí, deixa eu desligar aqui. Os caras enganaram nós na cara dura. Mas não tem como, velho. Ah, não, mas tá bom com o tipo. Vamos embora, vamos embora. Vamos carregar lá de volta e levar isso aqui e jogar na porta dele lá, mano. Vai jogar bem na porta de trás dele aí. Você vai cagar de volta. Vou carregar, cagar, mano. Deixa eu pegar lá meu tratorzinho. Mano, hoje isso está complicado, meu. Você está entendendo tudo errado. O Gardenal não teve hoje, né? Tá em farta, aqui tá caro, velho. Galera, galera. Tem que dobrar ela de novo, velho. Tá dobrada aqui, mano. A minha também. A minha não tá se recusando aqui, mas agora ela foi. Tá, eu vou pegar meu trator lá, mano. Vou pôr aqui e vou pôr em cima, mano. Ah, eu vou descontar, viu? Acontece, acontece. Eu acho que vão pegar o de um dia. Ó, mas eles vão ter que pegar as barras de corte. Não sei qual é o que os caras vão pegar pra nós depois de volta. Cara, nós vai ter que fazer um teste. O que vocês acham aí com a colheita dele lá agora e veio com o trator? E arrastando com a colheita dele e fazer os testes lá, mano. E as outras. Pois é. É melhor, né? Como é que não dá errado? Não, né? Coloca na carretinha. Arrasta ela, mano. Está, ele tem um problema. Eu não tô conseguindo... Ah, tava abaixado. Desculpa. Ah, beleza. Eu tô vendo isso aí, viu, Fabinho? Tô aqui atrás. É. Tá abaixado, rapaz. Não, vou lá carregar a minha agora. Calma aí. Caramba, viu? Fiquei brabo agora, viu? Me deixaram brabo agora. Não, os caras passaram a monte de nós, velho. Esse foi aquele amigo do Butina lá. Com certeza. Calma aí, dá outra. A Butina tava meio brava com ele, rapaz. Vou desengatar aqui. Vou colocar a colheitadeira, porque aí eu vou fazer o teste lá, mano. Cara, vamos levar com as máquinas pra lá, então? Se eu chegar aqui e não colher de novo, mano, eu vou ficar muito bravo. É por isso que eu tenho que levar a máquina. Vamos levar as máquinas pra lá, então. Mas as queis engatam atrás, né? Eu acho que engatam. Você só tem que pôr no tamanho que não pega atrás dela, tá ligado? Acho que não vai pegar, não. Ó, essa colheitadeira, ela pega 37 por hora, é do 6. Não, pega mais. 42. 42. 41, na real. Tô torto pra caramba isso aqui. Aí, eu acho que agora deu. Não vai ter que levar de volta, filho, por causa de uns pilantra, de uns vendedores que enganaram nós. Né? Ah, mas que tipo, velho. Que tipo. Ô, Butina que indicou os negócios, mano. Eu vou brigar com o Butina. Cadê ele? O Butina, ele já tá ali pra moiagem comigo, rapaz. Você sabe disso. O Butina já tá me enganando, já faz uma semana. Fala que vai fazer serviço, não vai, não leva pros outros, daí fica bravo comigo. Tá, vamos ver, vamos ver agora, mano. Será que ficou certo a barra de corte? Ficou. Ficou certo? Já, já carreguei a minha aqui. Não, ficou, pode desenganar. É, eu tô desenganado. Tô tentando chegar até a colheitadeira, mas tá difícil que tá indo por atrás e volta. Bom, eu vou indo aqui na estrada já, tá? Só pra não atrapalhar vocês aí. Ô, Stary, eu vou indo aqui na estrada. Não, mano, ficou meio torto isso aqui, viu? Ficou meio torto isso aqui. Não, mas dá pra levar, dá pra levar. Fora. Qualquer coisa você joga ela fora mesmo, não tá funcionando. É, verdade. Não, dá pra levar sem dar também, mano. Tá certo. Tá, vou acelerar aqui. Bora. Vou acelerar meu rolo de zona, né, rapazada? Porque agora a gente vai passear de colheitadeira, mano. Vamos esperar esses doidos, esses hominhos vinhos. Vamos andar de colheitadeira. Eu não queria trabalhar mesmo, né? E o Fabinho tá tão bravo que ele tá quebrando até o mouse dele, coitado. Não, eu tô... Eu tô bravo. Eu tô bravo, rapaz. Vambora, vambora. Pegar de direita aqui. Ele tá indo já, então. Tá, está aí, Stary. Pode ir, pode ir. Eu tô atrás de você, filho. Ó o Fabinho com o giroleg ligado. Meu Deus do céu. Mano, eu já falei isso, né? Tem que pegar o alicate de corte e cortar esses fios, mano. Porque não tem como. O Fabinho não pode ver o negócio que ele liga. Depois não é conversa com o Botina, tá? Depois não é conversa com o Botina. Sempre com o Botina. A hora que for consertar pra ele estragar. É, o Botina tá meio louco das ideias já, filho. Tá, sabe, fora. Fora, fora, fora. Ô, Renan, se eu perder a baixa de corte aí, você me avisa, beleza? Não, pode deixar, mano. Eu vou levar ela junto aqui, tá? Rapaz do céu. Vamos chegar lá. Vamos xingar esse hominho lá. Ah, nós temos que chegar com o Pena Voadora. Vai ter que chamar até o Pimento pra conversar com ele, Renan. Se não quiser dar aula. Pena Voadora? Como assim? Não entendi isso aí, não, viu? Né? Pena Voadora? Isso é novo pra mim. Nunca vi falar. Eu ouvi falar. Ah, mete na porta dele. Já ouvi falar de Voadora. Mas Pena Voadora eu nunca ouvi falar, não. Eu tô nervoso. Deve de qual porta, né, Stary? Esse cara tirou o Moróide. Coitado, homem. Mano. Ai, peguei em direção. O que é isso? Não sei, velho. Tá dando rabada. Mano, eu já falo tudo errado, tá ligado? Tá dando rabada. Aí eu vou e acontece umas coisas dessas, é lógico. Dando rabada. Tá doido? Não, ele vai ter que devolver pra nós, mano. O cara querendo arranjar a anarquia pra mim. Que? Não entendi. Não entendi também. Que negócio que faz no caminhão? É uma quebra de asa. O Fabinho tá querendo dar quebra de asa de colheitadeira. Ah, daí faz assim, ó. Ai, meu Deus. Ah, beleza. Vai cair isso aí, homem. Não faz isso. O vizinho conversar com ele daqui a pouco, olha lá. Ô, homem. O que é isso? Quebra de sovaco. Quebra de sovaco. Vamos lá levar esse lá na loja. Beleza. Olha o bug. Olha o bug. Você viu aquele negócio do meio ali de debulhar grãos da minha plataforma? O meu o quê? Sabe o que ele é? Como é que é o nome daquele ali? O debulhador. O debulhador. O Fabinho. Ô, Fabinho. Sensação maluco atrás, não? O que aconteceu aí, velho? Eu não consegui nem falar, velho. Meu Deus do céu. Ó, Fabinho. Ó, lá, lá, lá. Ele subiu e subiu no carro. O que que deu aí, velho? Fabinho, volta aqui, homem. É preciso levar barra de corte nessa coisa, não, mano. E faz de fazer a Carol, perde a barra de corte, passa que eu sigo os carros. Beleza. E agora? Olha, olha. Mano, você não vai conseguir tirar isso aí daí, velho. Vai, vai, vai. Vai reto, vai reto. Vai pra frente. Vai reto? Não, homem. Vai dar merda isso aí. Vai dar merda. Eu vou dar merda. Olha ele chorando de novo. Meu Deus, rapaz. Eu falei que o Fabinho ia deixar pra trás barra de corte dele. Aí, ó. Já era. Isso eu não falo. Ele não ia ver, não, mano. Mas não fala. Não, ele tava indo, tá ligado? Ele viu, não. Mas é a Carol. É, imita a Carol com inveja. Eu tava na câmera interna, velho. A Carol, aquele dia, aconteceu a mesma coisa. Ela chegou lá, barra de corte e ficando pra trás. Fabinho, tá dando muito. Porque eu não ia nem de pau que você colheia de dinheiro, velho. Tá muito loucão, Fabinho. Tá, mano. Devolve esse negócio aí. Fiquei nervoso já, tá ligado? Pô, o negócio é o seguinte. Nós vai devolver esse trem? Nós não vai receber o dinheiro de volta. Ah, mas vai. Vai. Vai receber. Tem um amigo nosso. Então vai receber sim. Devolve aí, ó. Boa. Aí, ó. Rapazada, deu ruim no começo da colheita. Acontece, mano. É nosso querido farm daquele jeito. Cês tá ligado? Quem gostou do vídeo, deixa aquele likezão pra nós. Porque na próxima colheita, só a gente não começar. Vou picar bala. Já tô avisando. Vou picar bala. Vai chamar até o pimenta. Vou chamar meu primo, vou chamar o pimentel, o pimentão, sei lá quem que é lá. Pimentinha. Pimentinha. Vou chamar todo mundo porque vai vir a tropa toda. Tamo junto. Fui com Deus. Fui.